Com uma população de 1 milhão e 84 mil pessoas, segundo o censo do IBGE 2010, Campinas possui 42.192 analfabetos. Esse número representa 5% das 843 mil pessoas com mais de 15 anos que vivem no município. No ranking do analfabetismo, Campinas ocupa a sétima posição entre as 14 cidades brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes. Mas o que levou essas pessoas a fugirem dos bancos escolares? Será que o ensino oferecido é atrativo a ponto de prender os alunos na escola? Algumas instituições tentam e colhem bons frutos. Nesta escola de Campinas, as aulas não se resumem a carteira, lápis e caderno. Depois que a prefeitura instituiu em 2008 as comissões próprias de avaliação, a rotina, o aprendizado e a maneira de agir dos alunos mudaram. Eu sou monitora de algumas aulas aqui. Vocês aí, vocês podem escolher o jogo que vocês quiserem para jogar, tá? Só que sempre com muita educação e ter respeito na aula, tá bom? Todo o trabalho dessa escola se consensa num projeto interdisciplinar que acontece, né? Nós temos os planos de ensino integrados de primeiro ou nono ano. E trabalhamos muito com horas projetos voltadas para a aprendizagem e para as necessidades específicas dos alunos. Os professores trabalham de maneira coletiva, tem dado muito resultado também. Aqui todos têm voz. Professores, alunos, funcionários e as famílias participam ativamente. Os alunos começam a ter uma postura diferente, uma postura mais cidadã, uma postura de colocar os problemas, apontar também as soluções, as possíveis soluções. Assim como a gente percebe que a participação das famílias, elas começam a participar mais, se envolver mais nos resultados que essas escolas alcançam, né? E começam a dar depoimentos o quanto isso tem sido importante para a educação dos seus filhos. Os alunos participam de oficinas de língua portuguesa e matemática, mas nada de lápis na mão. Através de jogos no computador, eles dão um passo à frente. Jonathan é aluno da sétima série e voluntariamente coordena esta sala, cheia de alunos com vontade de aprender. Aprendi a escrever mais e isso melhorou a minha nota em português nas provas. Eu tinha dificuldade no português e me ajudaram muito a conseguir muitas coisas. Para o tio de apenas 13 anos, como é chamado pelos próprios alunos, fica o orgulho. Eles não sabiam nada, graças à informática eles aprenderam a ler mais, a saber mais sobre a leitura. Além desse trabalho, outros são oferecidos aos alunos, como a oficina de jogos e o jornal, desenvolvido pelas crianças com a ajuda dos professores. Um ensino de qualidade também pode ser transformado com mágica. E se pode aprender cantando. Este é o trabalho diferenciado que uma escola municipal de Rafar realiza. Primeiro nós escolhemos uma música, juntos, aí depois nós fazemos a pesquisa da música para saber o conteúdo da música. Aí depois a gente reproduz, através de desenhos, através de teatros, exposições, para que eles percam um pouco assim a vergonha. Então, como eles estão estudando a música, a letra da música, eles vão aprendendo. E daí tem a conversação, eles falam uma frase, uma estrofe e assim vai. Os alunos ensaiam duas vezes por semana. É para passar uma mensagem bonita para as pessoas. Ela é uma das melhores cantoras que tem. Assim como no coral, na aula de mágica, a união também prevalece. Todo mundo é parceiro, né? Porcheiria. Os dois projetos são mantidos por um instituto, que aposta na melhora da educação no país. Uma ideia é que esses projetos colaborem com o fortalecimento pedagógico. Que através desses projetos, as crianças têm um aproveitamento melhor também nas disciplinas normais. Então, são oficinas de leitura, de música, teatro, dança. Tem várias iniciativas assim. E que ajudam realmente a gente ver que no final de um tempo, eles estabelecem metas que são cumpridas ao longo desse período. Apesar dessas iniciativas que deram certo, o nível de escolaridade da população brasileira ainda é muito baixo. Mesmo na comparação com outros países emergentes. Apenas 38% dos brasileiros entre 25 e 34 anos têm um ensino médio completo. No Chile, a taxa é de 64%. E na Coreia, 97%. A educação é sempre assim um desafio, né? Eu acho que vem passando por uma transformação. E a transformação no ensino também. Na medida que as crianças têm mais acesso à informática, têm muita informação. Elas trazem muita informação de casa e que desafiam o próprio professor, né? Então, você instrumentalizando mais o professor, a gente entende que a qualidade também deve melhorar também no ensino. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo